Já pega o seu spray de fixação, fixa essa maquiagem, mulher, porque o verão está chegando. E com ele, as tendências de verão 2025 pro Brasil. Já adiando que tem várias tendências novas e tudo gira em torno de blushes. Gente, o blush é o hype do momento. A gente vai trabalhar um olho, a gente vai trabalhar tudo, mas lembrando que verão é quente, a gente não quer ter um excesso de maquiagem, a gente tem aquela beleza mais queimada de sol, aquela beleza mais natural, gira sempre em torno de blush. E tivemos vários ícones esse ano, como Sabrina Carpenter, vários outros ícones usando e abusando desse blush, Hailey Bieber, com a sua linha Rhodes, enfim, muita coisa aconteceu em 2024 sobre blushes, e agora vai tudo refletir no nosso verão. Então, gente, já pega o caderninho, já anota quais serão as tendências de verão 2025, e vamos lá conversar, que tem muita coisa pra falar sobre nesse vídeo, bora lá. Primeiro que eu preciso falar sobre o bronzer. Gente, o bronzer, esse que é bronzer, que a gente vê o bronzer só como um tom mais amarronzado, uma coisa um pouco mais terra, caiu por terra, literalmente. A gente vê hoje as meninas fazendo contorno facial, trazendo os blushes pra cima, sempre de cores diferentes. Então, antes, um padrão que a gente tinha de sempre usar o marrom, enfim, sempre tá nesse que é mais terracota. Agora, nós vemos, por exemplo, o rosa entrando, aquele boyfriend blush que a gente já vai entrar nesse quesito, trazendo pra vários pontos do rosto, e não só sobre a nossa maçã do rosto. Então, tem muitas coisas mudando, mas tem que entender que o blush é o foco principal deste verão. Como já falamos ali do boyfriend blush, vamos começar com essa tendência, gente? Boyfriend blush, é impossível você existir nas redes sociais sem ter visto este nominho, porque, gente, depois que a Sabrina pôr um botão, tem até vídeo aqui no canal analisando os looks dela, deu uma bombada nessa esfera de boyfriend blush, porque a galera percebeu que ela passava o blush de uma maneira totalmente diferente. Geralmente, as pessoas passam, né, aqui em cima pra ficar um pouquinho mais puxada. Ela já trazia e depositava um pouquinho pra baixo. E por que chama boyfriend blush? Em países nórdicos, ainda mais, quando as pessoas são muito brancas, estão sempre no frio, o frio queima e fica aquela carinha mais vermelhinha. O boyfriend blush não é só sobre o frio, mas é mais fácil de exemplificar pra vocês. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Aquela, você já viu aquela criança bem branquinha, que ela é rosinha? Então, é basicamente pra você ter aquele rosado do seu namorado, aquele rosado que fica um quê? Um pouquinho saudável, mas, ao mesmo tempo, cute. Sabe? Fica fofinho? É exatamente sobre isso a tendência do boyfriend blush. Então, como que ele funciona? A aplicação, ela vai de inteira na sua bochecha. Não é só igual aqui, a gente faz um sujinho. Ela vai inteira na sua bochecha, inclusive nas áreas mais embaixo. Gente, esse tipo de aplicação, na minha opinião, Marcela, que sou aí, uma grande referência em rosto, eu acho que quebra um pouco o rosto. Então, se você tem um rosto um pouco mais fofinho, um pouco mais gordinho, funciona com aquele rosto redondo. Agora, você, igual eu, que tem esse rosto chupado, que tem aqui todas essas marcações, se você aplica aqui, meu amor, blush, você vai ficar catavélica, você vai ficar com aquela cara caída, velha podre. Então, pelo amor de Deus, preste atenção qual o seu formato de rosto e qual a melhor aplicação de rosto. Claro, como eu sempre falo, isso aqui não é uma coisa, olha, faça isso, brará. Não, cada um faz o que quer. Mas é bom a gente entender e ter os critérios certos de rosto, enfim, de imagem, pra gente ter sempre um posicionamento melhor, beleza? Ah, e uma curiosidade legal de falar, gente, Boyfriend Blush, o nome Boyfriend Blush veio dos príncipes, né? Do Harry e do William, lá nos anos 2000. Ó como eles eram, branquinhos, igual eu falei, com aquele blushzinho já natural embaixo. Então, veio por isso o nome, legal, né? Agora, gente, vai ser assim, ó, de cair pra trás. Nós estamos vendo cada vez mais a utilização de produtos mates. A gente ainda tem aquele rosto glow, rosto natural. Mas quando eu falo mate, eu falo falta de presença de highlight. O que é highlight? O nosso iluminador. Gente, iluminador já foi muito usado. Você ia lá na sua maquiadora do cabeleireiro, ela passava o iluminador aqui, aqui, na ponta do nariz, era uma coisa que chamava. Só que com o tempo, quando a gente começou a ter uma maquiagem um pouco mais natural, esse conceito muito trabalhado, ainda mais em iluminador, acabou caindo por terra. Porque agora a gente vê a volta tremenda do iluminador, porém de maneira diferente. A gente traz agora a iluminação pra outros pontos do rosto. Então, a gente ilumina embaixo dos olhos, ainda no nariz e na testa. Então, tudo que a gente tirava da testa, de umidade, que a gente não queria ficar com aquela cara, sabe? Igual eu fico de pele oleosa, agora voltou com tudo. Lá fora, eles estão chamando de pearl scan. Eu não tenho que falar pearl, pearl, pearl. Pra mim é péssimo, mas enfim. É aquela pele perolada. Então, as meninas acabaram apostando bastante nesse verão, de, sabe, uma coisa mais perolada, uma coisa um pouco mais angelical. Tanto que a gente viu várias meninas usando no Met Gala essa proposta, com essa pele mais pérola. A gente viu depois que fez o mar de lá, trazendo aquela pele de boneca, que também era toda brilhante. Então, a gente vê que tá sim voltando esse esquema de usar na sua maquiagem o seu iluminador. Porém, igual eu falei anteriormente, é uma coisa mais natural. Não é uma posição assim, tipo, vou passar aqui, passar aqui. Não, é uma coisa um pouco mais glow com toda a maquiagem. Tanto que eu não sei se vocês perceberam, mas várias marcas de maquiagem, elas estão introduzindo alguns rolls, que eles são brilhantes. Então, eles chamam de glow skin, de glow não sei o quê. Por quê? Porque a galera tá lá fora, tá trazendo isso muito forte, gente. Antes de passar a base, iluminar, por exemplo, a olheira. Por quê? Porque tudo que a gente ilumina, vai pra frente. E geralmente, as pessoas, né, que tem olheira, a maioria das pessoas, elas têm problema com aquela olheira mais funda. Porque a coloração, aquela que é lisinha, a gente colore mesmo com o corretivo. Porém, as fundas, a gente tem que trazer pra frente. Então, vê esse conceito, gente. Sempre lembrem, tá? O fundo escuro, aquele fundo sem brilho, ele traz pra trás, e o brilho, ele traz pra frente. Então, por que a galera começou a trazer esses rolls, esses sticks de brilho? Porque passando na olheira, passando em outros lugares pra você trazer pra frente, você diminui as imperfeições. Então, assim, já entendam por que o mercado tá mudando. Deu pra ver até no The Sticks que eu trabalho muito. Trouxe também, eu vi esses dias a Francine Elk trazendo um. A Skeltz também tem um, que eu vou fazer uma publi agora essa semana. Todo mundo tá trazendo esses glow shines, esses sticks que são iluminados, que, gente, vai ser uma forte presença no nosso verão. Que, inclusive, é uma ótima maneira de você conseguir trazer esse glow de uma forma mais natural. Porque, por exemplo, eu, Marcela, tenho pavor a iluminador, porque minha pele é muito, muito, muito oleosa. Então, nunca passo no iluminador, que, gente, o iluminador vai vir sozinho em uma hora. Daí, onde que entra esses sticks? Porque eles acabam trazendo uma coisa natural sem deixar a pele aberta. Eles dão um pouquinho mais de matificação, mas ele fica brilhantinho. Então, você leva na bolsa, gente, você retoca aqui na boquinha, que eu amo, na pontinha do nariz, aqui na têmpora. Você pode também trazer no seu colo. Então, assim, é muito legal trazer essa tendência pro Brasil. Lembrando que o Brasil é um país tropical, a gente consegue trazer um brilho sem parecer que tá suado, enfim, sem parecer que tá oleoso. Então, eu amo essa tendência. Eu tenho certeza que ela vai pegar muito no Brasil, que é bem o perfil da brasileira. Mas, antes de continuarmos, muito prazer. Meu nome é Marcela Carrasco, aqui nesse canal. A gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócio de moda, tendência de moda, tudo que for moda mais fresquinha, sairá aqui primeiro, porque é o melhor canal de moda do Brasil. Se você gosta muito desse tipo de conteúdo, dá muito like pra me ajudar muito. Comenta na inscrição de coraçãozinho aqui embaixo. Já, gente, comenta, 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 comenta e inscreva-se, tá? Toda segunda, quarta e sexta sobem vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. E me siga nas redes sociais também, esqueci. Marcela Carrasco em todas, tá? Instagram, já me segue lá que eu posto todo dia notícias fresquinhas de moda. Bora lá voltar. E agora as bichas marrem, gente. Vocês vão morrer agora. É uma coisa que eu senti naturalmente chegando na minha vida. Por quê? Vocês sabem que eu modelei muitos anos. E uma coisa muito específica do mundo fashion que eu não vejo muita gente falando é sobre a não existência de lashes. Não existência de colocar cílios postiços ou até passar rímel. Quando eu fazia meus trabalhos de modelo a gente sempre colocava aquelas máscaras transparentes pra deixar uma coisinha aqui mas nada demais. Por quê? Porque não é moda você trazer os cílios. E, gente, eu tô vendo uma tendência muito grande acontecendo nos mercados, os maiores mercados de moda do mundo da galera parando de usar rímel. O rímel tá ficando cada vez mais fininho mais natural sem aquela presença de muitos cílios. Que a gente viu que teve um movimento muito grande da tendência de colocar cílios postiços daqueles cílios como que eles chamam de extensão? A galera colocando parecia uma cortina tem até aquele meme que a menina tá batendo o olho. E a gente viu que foi acabando com o tempo foi diminuindo e agora tá quase estaca zero. Eu, Marcela, tô muitos momentos da minha vida quem me acompanha nas outras redes sociais sabe que eu tô usando cada vez menos rímel eu não tô usando muito marcado eu uso ali quando, por exemplo, eu vou gravar ou tal mas no meu dia a dia eu tô usando muito pouco e eu vi uma tendência muito grande do mercado lá de fora abraçar isso. Então, gente, o olho tá ficando cada vez menos pesado. Lembrando que é verão também, né, gente? Verão, quanto menos maquiagem, melhor. A gente tá bonito, a gente tá bronzeada de sol a gente tá feliz, tá com vitamina D, vitamina C, vitamina A, B tudo lá estourando por causa de felicidade. Então é bem mais leve e natural a presença da maquiagem no verão. E ainda mais o rímel falando, gente. O rímel tá, tipo assim, cada vez mais ausente. Mas, má do céu, a gente vai parar de usar rímel? Gente, você para se você quiser ou não. É uma escolha totalmente sua da sua vida. Porém, eu posso falar que o mercado realmente deu um passo pra trás. Vindo muitas meninas deixando de usar rímel, ficando com o olho mais natural. Gente, já falei milhões de vezes aqui no canal. A gente tá indo pra uma tendência de moda, uma tendência de mercado em geral. E todo mundo é autêntico. Então, cada um faz o que quer. Não tem mais subcultura, não tem subcultura punk e emula lá. É tudo um remix. Eu gosto de falar que tudo é um remix. Parece que a gente pegou várias tendências estéticas e a gente juntou em tudo. Então, cada pessoa tem escolha de fazer o que quiser. As tendências estão aqui pra gente estudar e entender como que o mercado funciona. Pra você aplicar no seu negócio, aplicar em você como marca pessoal. Mas é importante entender que sim, o rímel tá tendo uma baixa. Eu não vou deixar de fazer alguma coisa por causa de tendência. Mas eu vi que naturalmente eu tava escolhendo menos usar rímel. Eu tava sentindo um pouco mais de peso nos meus olhos. Eu tô ficando mais velha, tava sentindo, tava me amadurecendo demais. Então, tudo é uma escolha de como você quer se posicionar. Mas se você quer entrar nessa trend, aposte naquele rímel que é apenas translúcido. Então, aquele que você passa vai dar um volume, mas totalmente natural. E não ficar com aquele olho de cortina. Nem preciso falar que tá muito óbvio, mas pink. Gente, o pink saiu da roupa. O barbicor saiu da roupa e foi pro nosso rosto. Cada vez mais eu vejo a incidência de maquiagens rosas. Rosa, mas não é aquele rosa que eu tô falando, tipo assim, olho rosa não, tá gente? É o rosa no seu rosto. Então, os produtos multifacetados, versátil, estão cada vez mais em alta. Eu sempre gosto, sempre mostro lá no meu dia a dia, usando, né? Eu amo sticks. Então, por exemplo, a pessoa que usa um stick rosa como blush, vai usar na sua boca. Vai usar um restinho no seu olho. Então, tá muito, muito forte trazer toda essa áurea rosa pro seu rosto. Quando eu falo de rosa, gente, é baby pink, tá? Bem clarinho. Não é aquele pink forte na sua cara. É uma coisa mais natural, mais leve e que fica com aquela cara mais de bonequinha. Tanto que, gente, a Dior tem esse blush aqui que ele é pink, pink, pink e tá sold out. Ninguém encontra. Ele até parece que é bastante pigmentado aqui na foto dele, mas no rosto não fica, tá? Ele não constrói camadas. Tem até várias marcas brasileiras que eu dei uma pesquisada. A Mari Saad tem um também com esse tom de rosa. LP Beauty, alguma coisa assim que eu vi que também tem uma marca brasileira. Então, assim, várias marcas estão apostando nesse bebê rosa, nesse rosa bebê. E é muito legal, eu amo particularmente. Acho que fica chique, bonito e com uma cara um pouquinho mais jovem. E pra encerrar, gente, o nosso famoso bronzer. O bronzer tá super em alta, mas ele saiu, igual falei lá atrás, do totalmente marrom. Aquela coisa muito temperada, com aquela temperatura super alta. Não está assim pro amarelo. Tá um pouquinho meio termo. Vocês viram o hit do blush da Gisele Bündchen? Que todo mundo falou, ai, a Gisele Bündchen, a trend da Gisele Bündchen no blush. Eu até comprei o blush, vou mostrar pra vocês. Esse aqui, da MAC, com certeza vocês viram em algum lugar, a galera falando. Ele chama Sun Base, mas tem outro também que a Gisele usa. Sabe essa cor de bronzer que ele tem esse highlight, que eu falei pra vocês, tá vendo? Tem esse brilho e olha a cor dele. Não vai aparecer aqui, gente. Aqui ele é bem fininho, mas dá pra ver, ó. Tá vendo? Olha no meu dedo. Ele é bem dourado. É exatamente esse tom do verão. É um bronzer que ele tem uma temperatura ali mediana. Ele não é tão amarelado, nem tão azulado. Ele tá no meio. Ele tem partículas. Então é pra você parecer que está bronzeada, a gata bronzeada. E basicamente usar da maneira que a gente já conhece. Então fazendo suas marcações do rosto, fazendo aquela leveza. E, gente, o que eu gosto de fazer no verão é tentar cada vez menos contornar o rosto. Eu gosto no verão só de jogar ali um blush, ficar com aquela pele bonita de sol, pra ter um pouco mais de naturalidade e também um pouco mais de conforto. Porque eu não sei vocês, mas eu me incomodo muito com a maquiagem pegando no meu rosto. Gente, eu chego em casa, parece que eu tenho toque. Eu saio correndo pra tirar a minha maquiagem, porque me incomoda demais. Então é muito bom no verão que a gente usa e abusa, que a gente tá bronzeada, linda. E a gente consegue algo mais natural. E você aplica e não fica ali te dando toque, você não quer limpar. Porque é partícula fina e o bronzer, ele acaba dando um up no seu look sem você montar nada. Gente, eu juro por Deus. A minha maquiagem favorita é lápis de boca. E com o lápis de boca, que eu tenho um terracota, eu faço o rosto inteiro. Eu faço a marcação do meu lábio, que eu gosto grande. Eu faço o meu nariz, eu faço o meu rosto, eu faço o meu blush, minha testa, meu queixo. Tudo eu faço com apenas um produto. Porque, gente, você tem um produto que ele ali é mais rosado, que ele é um pouquinho mais com essa cara de blush, um pouquinho mais de bronzer. Você faz o rosto inteiro. Então, o bronzer está super em alta. Mas lembrem-se que é uma coisa um pouco mais com partículas, um pouco mais brilhante e um pouco mais suave. E aí, meus amores? Quais dessas tendências você vai usar e quais dessas você não vai usar de jeito nenhum? Deixa aqui nos comentários pra eu ver, por favor. Espero que tenham gostado muito desse vídeo. Se você gostou muito desse vídeo, dá muito like, me ajuda muito. Comenta aí que seja um coraçãozinho. Já me siga em todas as redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas. E sigam lá no Instagram. Gente, o dia inteiro eu estou postando notícias de moda pra vocês. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Inscrevam-se, por favor. E já fica aqui no canal, que são mais de 600 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Obrigada, um beijo, tchau. Obrigada, um beijo.